Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de picape, papo de caminhonete, para responder uma dúvida que muita gente tem. Será que vale a pena ter uma Fiat Toro? Principalmente quando a gente compara com as caminhonetes tradicionais. A gente já falou aqui do Auto Vídeos de muitas características diferentes que ela tem, mas agora vamos refletir um pouquinho sobre quais são as principais diferenças, tanto no uso, caçamba, por dentro, espaço, conforto, desempenho, custos. Tem uma série de dúvidas para a gente conversar, então vamos nessa! Aqui no Auto Vídeos a gente já fez um vídeo falando de caminhonete Nutella, caminhonete raiz. Tem um outro material falando sobre o lance da Fiat Toro ser uma SUP Sport Utility Picape, uma picape médio compacta. Independentemente dos termos, o lance é que a Toro trouxe um padrão revolucionário para o mercado. Afinal de contas, ela é uma picape monobloco, monobloco uma construção semelhante ao dos carros. A plataforma dela, por exemplo, é compartilhada com o Renegade, com o Compass, ao contrário das caminhonetes raiz que tem chassi, longarina, carroceria e cabine separadas. Mas agora vamos falar para você aí que de repente fica na dúvida, quer saber um pouquinho mais como são as impressões, como é no dia a dia, a praticidade, conforto, todos os elementos que a gente falou no começo desse vídeo. Então, já que eu estou aqui na traseira, vamos começar pelo que interessa. Quando se fala de picape de caminhonete, o primeiro ponto é justamente aqui, a caçamba, o transporte de carga. Afinal de contas, na maioria dos casos, não há grandes verdades aí para todo mundo, mas na maioria dos casos, se você não vai transportar coisas aqui, é interessante você pensar em outras categorias de veículos. Mas como o papo é desse segmento, vamos lá. A primeira característica aqui, não tem como fugir, né? Essa abertura aqui, bipartite, realmente é muito prática. Quando eu vi a primeira foto, eu confesso também, a primeira foto da Toro, quando vazou lá na fábrica, eu achei horrível, eu achei horripilante. Mas depois, vendo de perto, o design da Toro é muito bonito, é muito legal. E isso daqui, realmente, é um dos elementos mais diferenciados. Aí você fica com aquela coisa, o amigo nosso, o Serjão, lá do Planeta Caminhão, às vezes fala, nossa, parece o armário da vovó abrindo aqui. Mas não é bem isso, não. O lance é que torna mais prático, porque muitas caminhonetes, as tradicionais, médias, tem todo o peso ali de você abrir essa tampa, principalmente para o público feminino, acaba atrapalhando um pouquinho. Essa daqui é bem prática, nas cidades, em pouco espaço, às vezes você só precisa pegar uma coisa de um lado, abre aqui, não tem peso. Então, no geral, eu gostei bastante. E um outro elemento, a gente consegue notar que a caçamba dela tem uma altura maior em relação à capota marítima aqui. Isso daí traz mais praticidade, porque nessa configuração, lembrando que para homologar uma diesel como essa, essa aqui é a Toro Ranch, com a qual a gente está gravando, 4x4 e tudo mais, ela precisa ter capacidade de carga de uma tonelada. Então, leva uma tonelada, as médias vão levar 1.200, às vezes. Então, vai ter um pouquinho a mais para quem realmente precisa de mais peso. Mas aqui, torna mais prático no dia a dia, tem o revestimento e tem aquele outro ponto. Muita gente reclama de entrada de água. O lance é que a gente fez um teste muito longo, mais de 2.100 km rodando com ela. Eu peguei chuva, peguei estrada de terra, entrou um pouco de poeira como entra nas outras. No meu caso, não entrou água, vou dar um relato verdadeiro. Mas a gente sabe que tem muitas situações aí que o público acaba reclamando nesse sentido. Tanto que a Fiat tem até a opção da Toro Ultra, que é aquela com uma estrutura aqui meio de fibra de vidro. Lembra as caminhonetes lá dos anos 80, anos 90? Eu acho meio estranho. Eu ficaria com essa aqui, que também é mais bonito, mas depende da questão prática para você. Agora, aqui, quando a gente chega no eixo traseiro, aqui a diferença é brutal. Por quê? Ela tem um sistema de suspensão muito sofisticado. No nosso vídeo anterior sobre a Toro, um teste completássico com a versão Flex, a gente explicou que realmente é um projeto com um desenvolvimento muito grande, com um histórico de testes gigantesco. E realmente aqui, o diferencial é que a suspensão traseira é multilink. Isso daí traz um conforto muito maior. A maioria das caminhonetes médias ali, a gente vai ter um eixo rígido na traseira, voltada mais para a robustez. Então, aquela coisa, elas pulam muito mais. Então, se você, de repente, só vai usar em asfalto, lugares mais tranquilos, e vai transportar pessoas aqui no banco de trás, daqui a pouco eu chego nesse aspecto, fica muito atento, porque o lance de pular é aquilo que acontece por conta das caminhonetes, que elas têm que ter um acerto que concilie tanto o ponto de transporte de carga, quando elas vão estar pesadas, e equilibrando conforto, estabilidade também quando ela está vazia. Então, as caminhonetes vão variar. Aqui no Auto Vídeos, a gente já testou todas as médias, então você pode conferir as nossas impressões. Aqui a gente tem freio a tambor nela, mas os freios são extremamente eficientes, esse tambor acaba sendo um padrão geral aí no segmento, quando a gente pensa nas médias ali, somente a Maroc, se eu não me engano, vai ter freio a disco na traseira. Agora, quando a gente chega nessa posição aqui, na cabine dupla, aqui tem um diferencial significativo. A gente sabe que o conforto é sempre muito comprometido nas caminhonetes médias. Quando eu falo média, para você que está aí, um pouco viajando de repente, falando de Hilux, Ranger, a Maroc, L200, Nissan Frontier, S10, mas realmente todo esse grande pelotão está chegando, vão chegar novas opções aí da Peugeot, então é um segmento que está bombando e a Toro aqui consegue oferecer um padrão de conforto bem interessante, tanto nessa questão dos impactos, como também no lance de que o assoalho aqui é mais baixo do que nas médias, então isso daí facilita o conforto. Quando a gente observa aqui, o nível de inclinação acaba não sendo tão interessante assim como nas outras, mas o conforto no aspecto geral é melhor para quem vai aqui no banco de trás. Quando a gente chega no lance da dirigibilidade, aí tem o teste completasso aí que a gente fez e vai dar todas as nossas impressões, mas o ponto é que ela traz uma posição elevada o suficiente, não é tão alta como as médias, mas em termos de visibilidade é muito boa, e aqui a gente tem todo esse lado, de que ela tem motorização a diesel e todas as vantagens do diesel, tração 4x4, um câmbio automático de 9 velocidades, que é extremamente eficiente, e isso daí proporciona uma boa dosagem de desempenho com o consumo de combustível. Nesse teste completasso, a gente fez uma média de 13 km por litro no diesel, passando por diversas situações, cidades, estradas, serras, paradas, litoral, e então é um consumo muito bom. E o conforto ali é muito interessante, direção elétrica, o carro vem sempre na mão, então como ela também não é tão alta e tem essa estrutura monobloco, a estabilidade acaba sendo bastante interessante, e no geral o nível de ruído acaba sendo menor do que das outras caminhonetes, mais raiz, mais brutais, então eu gostei muito, viajei ali com a minha esposa, a gente teve ali uma sensação extrema de conforto, os bancos são de couro, apoiam bem, e o carro vem bem na mão. E agora entra um outro ponto, porque se a gente olha o tamanho dela, aqui, nessa posição aqui, a gente já gravou com a S10, por exemplo, então ela ocupava quase todo o espaço, então vamos colocar as medidas aí na tela, só para comparar comprimento, largura da Toro com a S10, para você ver que ela acaba trazendo uma praticidade muito melhor, porque ela acaba não sendo um trambolhão tão grande, principalmente para o público urbano, que tem vagas apertadas, tanto em apartamentos, supermercados, shopping, todos os desafios aqui do Brasil, eu, por exemplo, em Santa Catarina com ela, entrei em umas ruazinhas, ali em umas velas na região da Praia do Rosa, bem estreitas, ali na terra, com muro, com ela fica muito mais fácil o lance das manobras, do esterçamento, de estacionar, ela acaba trazendo mais flexibilidade, inclusive, peguei as serras mais desafiadoras do Brasil, ali, Rio do Rastro, Corvo Branco, na Corvo Branco, ali também regiões estreitas, vindo carros no sentido contrário, ela sendo menor, acaba sendo bastante interessante no uso. Agora eu vim aqui para dentro, pé no estribo, aqui para falar o seguinte, quando a gente fala de caminhonete e picape, a gente sabe que no Brasil é aquela coisa, os desafios de estradas não pavimentadas, do pessoal que precisa pegar terra e precisa fazer uso no off-road, então, aqui é importante a gente traçar esse comparativo também. Eu falei do estribo aqui, porque essa picape, como eu estava comentando, tem uma altura menor do que as médias tradicionais, e quando a gente pensa no estribo também, isso daí acaba comprometendo os ângulos de passagem ali, por valeta, por elevações, por ondulações e outros obstáculos que a gente conhece por aí, e também o ângulo de ataque dela não é tão eficiente, tanto na frente como na traseira, quando a gente pensa nas médias, e aí também tem o lado da capacidade de imersão, o pessoal que precisa passar por rio e tudo mais, e aí eu vou contar uma história curiosa para você, que é o seguinte, nesse nosso teste completasso aqui, eu acabei ficando parado, bloqueado na rodovia Regis Bittencourt, em função de um acidente com caminhão lá, e ali na minha proximidade tinha um proprietário de uma Volcano Diesel, uma Toro Volcano Diesel 2017, e um cara trilheiro aí, ele tinha vendido o troller dele e resolveu fazer um off-road com a Toro, mesmo que estava ali na garagem, lá no Paraná, e aí ele me mostrou um vídeo dela passando no rio, realmente muito bacana, muito legal, mas é claro que aqui a gente não tem um perfil de pneu tão elevado como nas caminhonetes médias, e o ponto é esse, você pode ter uma Toro que vai te dar uma alegria ali, vai te dar uma flexibilidade no uso fora de estrada, mas para desafios mais amplos, mais pesados, aí as caminhonetes médias é que dão conta do recado. E tem o lado do design também, que entra aquele aspecto muito subjetivo, ela é muito bonita, outras caminhonetes são lindíssimas também aqui no Brasil, vai ficar a seu critério, mas quando a gente chega aqui no cofre do motor, esse turbodiesel aqui, Multijet 2.0, ele tem 170 cavalos, um torque na região de 35. São números bons, ela responde bem, anda bem, subida, retomada, frenagem, carro na mão, dá para sentir que houve um trabalho de ajuste fino muito legal nela mesmo, mas agora é evidente, você precisa de mais torque, precisa de mais robustez, é claro que uma caminhonete média vai fazer isso daí de uma forma muito melhor, e a gente está aqui nesse ambiente rural, estradinha de terra tranquilaça aqui, agora quem usa mesmo no serviço pesado, vai transportar muita carga, uso intensivo, aí o seu caminho é uma caminhonete média, e aí vai depender daquilo que você valoriza, é claro, se você pensa confiabilidade, robustez, durabilidade, a gente sabe aí como as Hilux, acabam sendo verdadeiros tanques de guerra, com muita durabilidade, e outras com as suas peculiaridades, pontos positivos, a Ranger no pacote de segurança, a L200 também, um comportamento na terra fenomenal, cada uma delas é bem interessante, a S10 também fez um teste longo muito confortável, um conjunto bem equilibrado, o novo turbo, o ponto aqui no outro vídeo é aquele, a gente sempre procura traçar um panorama para você ter uma visão completa, porque o que interessa é você fazer o melhor negócio para o seu perfil, e para ajudar mais ainda, o que a gente fez aqui? A gente criou o código dos carros, o que é o código dos carros? É uma série de oito vídeos, reveladores, lá a gente conseguiu contar todos os segredos ocultos, aquilo que nos incomodava, porque ninguém falava para você, para cuidar do seu bolso, do seu dinheiro, afinal de contas, aqui no Brasil, é tudo tão caro para comprar, para manter essa daqui, por exemplo, no momento da gravação, custando na faixa de 170 mil reais, é um preço alto, mas quando a gente pensa nas tops médias, e aí é um outro ponto financeiro que a gente precisa levar em conta, e é justamente isso que no código dos carros a gente procura conciliar, vou falar de pontos financeiros também no encerramento do vídeo, mas o código dos carros tem esse elemento diferenciado, uma linguagem clara próxima de você, para que você não seja enganado, possa fazer o melhor negócio, escolher um carro de qualidade, seguro, para você e sua família, e mais do que tudo, você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos, confere lá, códigos dos carros ponto com ponto BR, e eu estava falando dos desafios financeiros, essa daqui custando na faixa dos 170 mil reais, vai ter ali, quando a gente compara com as caminhonetes médias tradicionais, você vai ter a faixa das intermediárias, porque as tops vão custar ali, no momento, acima de 215 mil reais, é uma diferença considerável, mas, tem justificativa, e alguns dos elementos, a gente procurou trazer aqui nesse vídeo, e outro aspecto fundamental, é a diferença no preço do seguro, e para você ter uma ideia, por exemplo, a gente fez algumas simulações nos vídeos anteriores, na faixa ali dos 10 mil reais, e aqui, ela acabou ficando na simulação que a gente fez para essa gravação, na faixa dos 5 mil e 500 como média, então também é outro custo importante que você precisa levar em conta, e na hora de contratar ou renovar o seu seguro, conversa com os nossos parceiros da Exponencial Seguros, o site está aqui, Exponencial Seguros, lá você encontra um atendimento bacana, humano, útil, relevante, para ajudar você a escolher a melhor opção de seguro, de primeira linha, para você ter a tranquilidade de saber que o seu patrimônio está protegido. Agora eu quero saber a sua opinião, você é fã ou não de Toro? A Toro é um som de consumo, vende muito, mas gera treta para todo lado, tem gente que ama, tem gente que não gosta de jeito nenhum. Agora eu quero ouvir a sua opinião e o que você acha desse grande comparativo e lembrando também que vai vir um pelotão de fuzilamento logo logo contra a Toro, a gente já mostrou a Taroc, a da Volkswagen, Chevrolet também deve ter opção nesse segmento, vamos ver o que acontece então. Agora, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos nos grupos e lembra de seguir outros vídeos, Facebook, Instagram, grupo no Telegram. Valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço! Tchau!